Muito bem, são fortes, saudáveis, podem trabalhar, podem estudar, o vagabundo teve a opção, escola, trabalho, crime, optou pelo crime, tem que contar qual foi o crime. Então temos que acabar com esta história de proteger de modo especial bandidos de menor idade, são os mais perigosos, são topetudos, são prepotentes, são agressivos, são desrespeitosos, mas passam por vítimas quando estão detidos, vagabundo.